Como ser livre apesar da lente do outro? Sou Karen Correia, psicóloga clínica, e quero conversar com vocês um pouco mais a respeito disso. E você, já encontrou esse psicólogo? Desde que a gente nasce, a gente já pisa em um terreno existencial repleto de lentes ao nosso redor. Só que a gente não se dá conta disso, né? Na primeira infância, assim que a gente nasce, enquanto nós somos crianças, a gente não se dá conta, a gente não tem consciência de tantas lentes voltadas para a nossa forma de existir. E a gente vai existindo de maneira livre, autêntica. A gente vai experimentando, a gente vai arriscando. Só o que a gente quer, de fato, é conhecer, experimentar, existir. Só que aí chega aquele período, até pré-adolescência, 10, 11 anos, que vai ficando mais evidente as lentes ao nosso redor e a forma como elas estão nos enxergando e como isso afeta a nossa existência. A gente começa a perceber que, dependendo da forma como a gente se comporte, o outro passa a nos ver de uma maneira ou de outra. Então, é aquela fase que a gente começa a se preocupar em ser chamado para a festa, em ser chamado para o time, em estar no meio dos populares. Essa é a fase que surge a pré-ocupação. Aí, nessa fase, a gente já não está existindo tão livremente. A gente começa a se preocupar antes de agir. Aí, começa a aparecer aquele medo, medo de não ser aceito, medo de não ser chamado para a festa, medo de não ser enxergado de uma forma positiva para aquela pessoa que nos é significativa. Esse medo, essa preocupação, é saudável, é normal, é necessária, mesmo porque a gente precisa, de fato, ter a consciência que a gente não pode existir sem nos perceber como um ser público, que o nosso ser particular tem que estar conectado com o nosso ser público. A gente não pode agir à revelia. Então, essa preocupação, essa dorzinha de será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? É saudável, é necessária para que a gente passe a existir com maior consciência, com maior responsabilidade e uma liberdade responsável, uma liberdade que nos permita existir sem prejudicar ou interferir negativamente na existência dos outros. Então, é uma dorzinha saudável. Aí, tem até a questão, eu costumo criar um paralelo entre a dor do crescimento. Quem tem filho na fase de crescimento sabe disso, especialmente essa, na adolescência, né? Sempre que está na fase de crescimento, o músculo dá aquela dorzinha. E é necessário, né? É necessário esse crescimento, não só o muscular, mas o crescimento da musculatura emocional. E, para isso, a gente precisa estar nessa experiência de existir, se preocupar, sim, em partilhar a nossa existência com outros seres de uma forma que a gente viva bem, de uma forma que a gente viva feliz, né? Agora, não é fácil, né? Existir não é fácil. Porque esse equilíbrio entre ser público e ser particular é muito delicado, é uma linha muito tenue, né? A gente precisa sempre estar muito bem conectado com o que nós somos para nos colocar em público, né? Para evidenciar esse nosso ser sem que a gente menospreze ele, né? Sem que a gente silencie o ser particular só em função do ser público. Mas, é... O problema maior está quando esse medo, essa preocupação, que eu costumo dizer que parecem fantasmas que ficam nebulando a nossa existência, né? Dizendo, olha, você não é popular, você não está querido, você exagerou, aquele ali virou as costas para você porque você não devia ter agido assim, você está indo para um mau caminho. Esses fantasmas, quando as vozes deles começam a ficar muito altas, né? Muito evidentes, nos paralisando, nos deixando com medo de existir, aí vem a maior dor, né? Que, infelizmente, é a que a nossa humanidade está experimentando desde o início da pandemia de uma forma tão intensa, que é a depressão. A depressão é uma queda de pressão vital, né? É quando a gente está tão amedrontada com essas vozes, essas cobranças, essas lentes, esses moldes que o mundo nos coloca, que a gente se silencia a tal ponto de achar que a gente não vale nada mesmo, né? A gente se encolhe para a existência, a gente morre como ser existente. E isso, essa é uma dor, assim, que precisa ser muito bem olhada, cuidada, porque depressão não é frescura, né? Depressão realmente atinge e paralisa a nossa saúde mental, interferindo em vários aspectos, inclusive no nosso ser público, né? E aí, como que a gente pode, vamos dizer assim, nos precaver dessa dor que é a depressão e tantas outras dores que a saúde, quando não está bem emocionalmente, nos proporciona. A gente pode nos prevenir tentando sempre buscar estar conectado com nós mesmos, com o que a gente gosta, com o que a gente não gosta, né? A gente procurar sempre ser autêntico no que a gente faz. É como se fosse, na linha que eu sigo, eu gosto muito da forma como eles explicam, que é a seguinte, eles falam que a gente precisa existir de uma forma distraída. Mas distraída como? Alienada? Não, não seria essa forma de distração. seria distraída para se tornar uma existência mais natural, mais você mesma. É como se fosse uma foto, né? Quem já foi para um ensaio fotográfico sabe de que eu estou falando, né? Ou quem gosta de foto. Quando a gente está espontâneo na foto, quando a gente está distraído na foto, a foto fica mais autêntica, né? Agora, quando a gente começa a ficar preocupado com aquela lente que está voltada para a gente, a gente começa a ficar mais preocupado com as poses que a gente precisa fazer do que com a experiência que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, uma forma de prevenir é estar sempre conectado com nós mesmos, né? Estar fazendo o que nos faz bem. E quando sentir que não faz bem, a gente distanciar, né? A gente se preservar. Agora, se a dor for muito grande e a gente não conseguir silenciar esses fantasmas, tipo assim, olha só, não vou te ouvir, né? Eu consigo, eu vou experimentar, se der certo, ótimo, se não der certo, eu tento de novo. Se a gente não tiver ainda pronto para falar isso para os nossos medos, que é super normal que a gente não esteja, que a gente procure a ajuda de um profissional. Um profissional, por quê? Porque ele vai conduzir o tratamento de tal forma que ele vai oportunizar o seu crescimento emocional, né? Não é ele que vai, ele vai oportunizar esse crescimento de tal forma que ele não interfira nele, né? Porque quem tem que crescer é você e não quem está cuidando ou quem está olhando ou quem está dando algum tipo de conselho, né? Então, procure uma ajuda profissional. Cuide sim para que você se conheça, para que você se conecte e que você consiga sim silenciar esses medos e possa existir de uma maneira mais autêntica, mais saudável, né? E assim, faz parte estar sobre as lentes do outro. A gente também coloca as nossas lentes para observar, para julgar, para avaliar tantas outras existências, né? Mas que a gente se experimente dentro desse Big Brother existencial de uma forma grata, né? Porque a existência é uma oportunidade única que nos é confiada e que a gente possa existir sabendo que não tem nada demais de ser avaliado pelo outro, de estar sobre a lente do outro. Nada nos impede de que a gente esteja livre para viver sim a nossa forma de ser e se convencer do seguinte fato. Ser frágil, estar em contato com a sua fragilidade não te faz fraco, né? Muito pelo contrário. Quando a gente se conecta com as nossas forças e as nossas fraquezas, a gente vai aprendendo a ter o jogo de cintura para existir de forma autêntica, colocar o nosso ser particular de forma intensa sem prejudicar o nosso ser público, né? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu espero que eu tenha ajudado com o conteúdo que eu trouxe e se assim vocês avaliarem, peço que vocês se inscrevam nesse canal, deem um like nesse vídeo e coloquem seus comentários. Desde já agradeço e feliz de existir para cada um de vocês. tchau.